Março de 2020, 5 horas da manhã. Estamos embarcando agora para Brasília, onde hoje estaremos lá, ainda não foi cancelada, a votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, da medida provisória 905. Nós estamos tentando ir lá conversar com os senadores e deputados, junto com as centrais sindicais, para convencê-los que essa medida provisória, nesse momento muito ruim para o país, no meio dessa crise, que seja adiado a essa votação. Ela vai prescindir muito os trabalhadores. Também estaremos levando um documento que tiramos ontem de uma unidade na centrais sindicais de enfrentamento dessa crise. A questão da saúde, da segurança, mas também na questão econômica do país e a proteção à emprego e ao salário dos trabalhadores e dos trabalhadores. Nós estamos vendo no município a economia parou e os trabalhadores estão sendo prejudicados. Nós queremos aqui enfrentar essa situação nesse momento. E não vamos nos esquecer, vamos nos proteger, álcool gel, todo mundo lavar as mãos, se proteger, não estar em aglomerações. E com certeza nós vamos passar dessa, com muita dificuldade, mas vamos passar desse momento muito difícil. A luta faz a lei.